Olá, queridos amigos, o capítulo 9 de Daniel apresenta a única esperança para as assolações da vida. Daniel havia entendido que os 2.300 anos da visão do capítulo anterior se referiam ao povo judeu. Isso o fez pesquisar e entender que o tempo do cativeiro, segundo o profeta Jeremias, seria de 70 anos. Para além das preocupações de Daniel com a duração do exílio babilônico, Deus respondeu a sua oração falando de uma libertação muito maior do que a liberdade de um cativeiro terrestre. O capítulo 9, amigos, chama a atenção para três questões. Apresenta a oração de Daniel em busca de perdão e misericórdia para o povo judeu, versos 1 a 9. Prossegue narrando uma nova visita do mensageiro celestial, que foi enviado para responder algumas angústias do profeta, versos 20 a 23. E conclui com a interpretação do anjo sobre uma parte do período profético, 2.300 anos, apresentado no capítulo anterior. O centro da mensagem é a primeira vinda do grande libertador e o mesmo filho do homem do capítulo 7, aquele que recebe o domínio do ancião de Dias e virá pela segunda vez para estabelecer seu reino eterno. Embutida nessa mensagem, estava o tempo de misericórdia que os judeus ainda tinham para se arrepender do afastamento de Deus e estar preparados para a vinda do Messias. Nos primeiros 19 versos deste capítulo, Daniel fala de sua tristeza ao pensar que o povo judeu precisaria ficar mais tempo no cativeiro do que o predito pelo profeta Jeremias. Então, ele profere uma das mais belas orações de toda a Bíblia, na qual clama a um Deus que ouve, vê e age em favor de seu povo. Ele pede misericórdia, apelando para a bondade de Deus e reconhecendo o pecado de Israel. E sua humildade o faz se sentir incluído na oração, como alguém que também precisava de perdão. Em resposta, Deus enviou o anjo Gabriel novamente. O mensageiro celestial disse que Deus amava muito o profeta e que estava lá para fazê-lo entender a parte da visão que estava relacionada aos judeus. Daniel precisava entender que os 2.300 anos eram uma profecia maior, mas que dentro dessa profecia havia alguns pontos importantes que se cumpririam ainda em Jerusalém, envolvendo o povo por quem ele estava intercedendo. O tempo dentro dessa profecia maior relacionada aos judeus era de 70 semanas, verso 24. Considerando o contexto das profecias bíblicas, já estudadas nos capítulos anteriores, e considerando o princípio de ano, essas 70 semanas representam 490 anos. O anjo estava dizendo que 490 anos depois da ordem para reedificar Jerusalém, ocorrida no ano 457 a.C., acabariam os apelos de Deus aos judeus como um povo. A designação profética dessa nação para a função específica de proclamação do evangelho ao mundo, no plano divino da salvação, cessaria em razão da não aceitação do Messias. Durante os últimos sete anos de misericórdia, representados pela última semana profética, viria o ungido, ou príncipe, verso 25. Mas ele morreria exatamente no ano 31 d.C., acabando com o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus cumpriu essa profecia ao morrer na cruz, dando sua vida como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir desse momento, não faria mais sentido manter os sacrifícios de animais oferecidos no templo. Três anos e meio depois da morte de Cristo, como também indicado pela profecia de Daniel, Estevão foi apedrejado pelos judeus, selando o destino da nação, a qual perdeu o status de instrumento usado por Deus para levar luz ao mundo. A razão disso, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. João 1, 11 A profecia das setenta semanas mostra a misericórdia de Deus com seu povo. Ele lhes deu muito tempo para se arrependerem, e enviou até mesmo seu filho, para morrer não apenas por eles, mas por todo o mundo. Infelizmente, porém, a oportunidade foi reiteradamente rejeitada, mais do que isso. Essa profecia nos diz quando deveriam começar também os dois mil e trezentos anos indicados no capítulo anterior. A partir de 457 a.C., esse período se estende até o ano de 1844, quando começou o juízo investigativo no Santoro Celestial, local visto por Daniel no capítulo 7. Tudo faz parte da mesma grande história. Diante da perseguição do povo escolhido, que vai muito além do tempo do ministério de Cristo, Deus estabelece um tribunal para resolver todas essas questões iniciadas desde o começo do grande conflito. Os perseguidores são punidos, o povo de Deus é salvo, e o reino de Deus é estabelecido para sempre. Como você se sente sabendo que o juízo de Deus já começou no céu e que esta é a sua chance de permitir que o Espírito Santo o aproxime de Cristo e Ele o reconcilie com o Pai? Não podemos desperdiçar essa chance. Achigue-se a Ele agora e receba seu perdão, graça e misericórdia. Amém. Amém.